Música Olá telespectadores, bem-vindos ao programa Mundo Teto. Nesse momento, o programa é que oferece informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música Rússia aprova a primeira vacina contra a Covid-19. Presidente Vladimir Putin, atentam a Rússia a magnação da Rússia do mundo. Na BF aprovação regulatória da vacina da Covid-19, a foi um ralo testo para a EMA menos o seu fulano. E a tempo para a produção massal, no Putin afirma a vacina não se comercialize no mercado estrangeiro. Como eu não sei, hoje, a sequência registrou. Agora, o tempo, a vacina não é que não é que não é que não é que se Halicão, a vacina não é que não é que é que não é que se leiderais. Minus Sáudina Mikael Alberto Mourazco já fala aqui, em sollen de benefícios. A vacina não é que funciona foi eficaz, forma imunidade estabele. A repete falha que vacina não é que 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 se reforçam. necessário. E a Rússia afirma que agora o país simula pedindo vacina 12 bilhões da Rússia estrangeira no vacina se produzmos no Brasil. A aprovação regulatória no que dão a inoculação masal para a população rússia no autorizar até que a vacina se permite a economia e atingir o precipitação do vírus pela fila falha para a plena capacidade. Mas a Organização Mundial de Saúde, a Rússia, tem que discutir com a pré-qualificação da vacina na aprovação do OMS. O OMS afirma que a qualificação da vacina precisa de fazer a revisão rigorosa, avaliação de dados de segurança no eficácia necessários. O OMS será que sim informações suficientes. O OMS se avalia vacina com a COVID-19. Nebe desenvolve Rússia e Rússia. Questão no novo plano produção vacina potencial de Brasil, diretor regional OMS e América Latina, até que esta unidade realiza a banhida vacina nesta concluir ensaios clínicos fase da Rússia no da Tolo ou de garantir a segurança no eficácia. E recebemos notícias de Rússia que já tem uma vacina. Hemos notícias de Rússia e vacina. Qualquer produtor que se vacina ainda tem que completar testes clínicos fase da Rússia no da Tolo. Neste protocolo mundial padronizado, la iha vacina ainda e medicamento ainda que bela produzida, bem que já está cumprindo fase da Rússia no da Tolo. Bem que já finalizamos ensaios clínicos que se vacina da Rússia no da Tolo. O produtor precisa apresentar petição licenciamento ida, amudo com a autoridade reguladora, o que se chama de nação. No iha nação, nem se pretende comercializar a vacina. Mas que reconhece-se da oxima informação suficiente, mesmo que o OMS se rala ou na contato com a autoridade regulatória Rússia, ou de cima informação detalhe com a vacina. Vanira Simona, informação suficiente, o OMS se avalia em informação no dados. Qualquer vacina se reta na aprovação Rússia-OMS, ou de disponibiliza de Rússia fundo rotativo OMS para a vacina, no vacina neurástica precisa pré-qualificação Rússia-OMS. Cientista de Rússia Alemanha e Estados Unidos no Reino Unido questiona conveniência a aprovação de vacina, também se deve concluir o ensaio clínico fase da Tolo. Cientista ocidental, que a vacina ainda se deve finalizar o teste IKUS, pelo famoso risco desse ponto de vista de segurança. Mas bem, ministro da Saúde de Rússia, Mikhail Murasco-Hateten, acusação é injustificável. Parece a minha bela na Rússia estrangeira se indicar que seja a vantagem competitiva específica Rússia e moro com a Rússia nhan, onde expressa se era nhanoim, deve ter amizade que seja a vantagem do fundamento. Claro, a nação barra que adota uma padrão pesquisa acelerada, mas a vacina Rússia tem solução também baseada em dados no conhecimento clínico. Еще раз говорю, que é um решimento que já teve определенos clínicos conhecimentos e dados. No Nemos e a capital Moscovo, a população de Rússia está experimentando a vacina, enquanto a população de Rússia está concordando com o governo de desenvolver vacina para o tratamento do coronavírus. A população de Rússia está no governo de Rússia, crítica a Rússia e a especialista estrangeira já está na Rússia em sucesso. A autoridade de Rússia está no teste final a vacina Rússia desenvolve o Instituto Gamaleia Moscovo se for o lugar do doutor no voluntário de Rússia. Na produção de Rússia, se for o lugar do que a fulano não se faz para a nação rota e o mundo de reforma voluntária. A Organização Mundial de Saúde se for a pré-qualificação para a vacina Rússia, não se for a aprovação. Se for a qualificação para a vacina Rússia, precisa de Rússia fazer revisão rigorosa, avaliação para dados de segurança, não eficácia necessária. Estudantes Medicina protesta contra o plano governo sul-coreano. E a semana na Estudante Medicina realiza a protesta e recebeu o capital contra o plano governo sul-coreano. Na verdade, cada caso aumenta a taxa de admissão curso-medicina onde responde a falta médico e a Coreia Sul. Protesta nessa na Rússia da Associação Médica Coreana. Médico, que não se for o governo conselha medidas, inclui a aumenta a quota estudante sobre a escola médica pública no encorraja o atendimento presencial. A Associação Médica receita a oferta do Ministério da Saúde no Vemestar na Rússia atualizada a discussão sobre o órgão consultivo. O médico se recata o plano político nesse qualidade e o ensino médico na Dundiag. O governo chinês identifica na mão importada do Brasil contaminado com o coronavírus. O governo chinês e a autoridade da cidade de Senzhen até agora já foi enfotado a amostra na mão do Brasil congelada na importada do Brasil resultado a todo o catac positivo coronavírus. O governo local afirma que a identificação do número do registro e a embalagem verifica que o número referência pertence à empresa Aurora e ao Estado de Santa Catarina sul do Brasil. A empresa Aurora se fornece a informação necessária para a autoridade competente ou de fote medida preventiva a evita propagação do coronavírus. No Nemos, o Ministério da Agricultura do Brasil promete se buco esclarecimento com o assunto referência. O Ministério da Agricultura brasileiro explica que a informação fornece os governos de Senzhen e a Ranesan também mostra a fote que os trabalhadores não estão em contato ou não estão congelados. Resultado negativo também frigoríficas não estão registradas e a Brasil cumprem procedimentos sanitários rigorosos no produto que é seguro. A publicação do site de Alphandega Cineza é a quarta-feira se bloqueou o não importado frigorífico no Brasil e na China que preocupa o contágio do coronavírus. OMS confirma que se dá que a evidência não é que alimentos que a cadeia alimentar transmitem vírus. Organização Mundial de Saúde minimiza o perigo do coronavírus e a embalagem no rosto que é que vírus não é que é o produto congelado. OMS se dá que a evidência não é que que a cadeia alimentar é a transmissão do coronavírus. Assunto não informa a Rousseff Emergencia do OMS Mike Ryan durante a conferência da imprensa e a Zenebra. Não há evidência que a comida ou a cadeia participa. Não há evidência que a cadeia alimentar é que a transmissão do vírus. Mas o tem que se sentir confortável no seguro. Agora existe motivo que precisa proteger ou adequadamente no contaminante que acontece com o Covid-19 como risco nesta área. OMS explica que a cidade rua em China identifica que importa o que o Brasil contamina o coronavírus. E o mundo precisa gastar pelo menos dólares bilhões altos para ferramentas de combate ao coronavírus. Brasil e a capacidade técnica que produzem vacina contra a Covid-19 também preenche requisitos. Ex-ministro do Brasil Luiz Henrique Mandetta informa a reúdica que pressão política que saia nesse fator determinante para desenvolvimento vacina Covid-19 que domina ciência. Ex-ministro Saúde brasileiro comentário no estado Paraná que negociação de produz vacina Covid-19 aprovada em Rússia e Rússia, mas que vacina conclui ensaio clínico. E na terça-feira no Instituto Tecnologia Paraná declara na cataxia produção massal vacina SPUNTIC-V desenvolve o Instituto Gamaleia a Moscovo. Estado brasileiro negociação com Rússia que produz vacina Covid-19. Estado Paraná de Rússia Instituto Tecnologia Paraná que te par a negociações onde produz vacina Covid-19 não aprovada Rússia e Rússia mesmo vacina neraxia que conclui ensaio clínico massal. Mas é certeza se o Instituto pesquisa não aprovação Rússia regulatória no Brasil. Porta voz te par João Pedro Escolonart Rateten negociações e andamento no governo estado Paraná informa cada governador ratino de Nior se assurma o embaixador Rússia para Brasil ou discutir questões contra coronavírus. É um assunto que tem de se tratar de uma forma muito conservadora quando falamos em tempo. Como todos os demais laboratórios estão colocando, não seria responsável falar que teríamos disponível antes do segundo semestre de 2021. Todas as perspectivas estão para o segundo semestre de 2021 dentro de cenários ideais. Anúncia o Instituto Tecnologia Paraná à Autoridade Reguladora no Especialista Saúde Háqufora, que se dúvida sobre a capacidade do Instituto refere-se a produzir vacina no volume de O número de infecções continuamente aumenta e a nível mundial Brasil vai sair nesse centro para ensaios clínicos para a vacina potencial contra o coronavírus. Mas que o Instituto Tecnologia Paraná a que produz vacina desenvolve Rússia-Rússia mas a Autoridade de Brasil promete se produz vacina desenvolve os pesquisadores britânicos nos chineses menos se tinanida cabela e liutinanida. E a terça-feira a Presidente Rússia Vladimir Putin aprova o uso vacinas.v ou de cura coronavírus no Aymuruk se comercializa e o mercado internacional não se disponível para a nação roto e o mundo reforma voluntária. Moscou foi na aprovação regulatória da vacina mas o especialista saúde se dúvida também o Aymuruk se dá concluir testes clínicos. No 10% anula o maxo sucesso e ensaios clínicos. Qualquer arranjo produção vacina e Brasil necessita aprovação ou se órgão regulador sanitário Anvisa. A agência negra dentro agora se dá o que pedido autorização vacina covid-19 rússia não se dá que não se dá que o comentário com a segurança na eficácia que se muda o seu laboratório responsável para o desenvolvimento vacina refere. Brasil resiste a infecção de uma vacina que não ultrapassa uma atos de presidente brasileiro Bolsonaro a abertura a economia. Empresa Novavax até tem se reproduz uma vacina experimental não se segura contra a covid-19. Anticorpo contra coronavírus no seguro atuhalo tratamento ou moras pneumonia. Empresa tecnologia neve na sede e em Estados Unidos neve vacina candidata nv6 COV Rua Tolu Hito Tolu vai ir a fóba voluntário saudável neve a parte e teste experimental produz nível anticorpo bote compara o paciente que foi recuperado com a covid-19. Empresa afirma o aumento adjuvante Métrix M substância projetada aumenta a resposta imunológica e e tudo que vacina é feito. Vacina produz o Novavax considera esse programa escolha financiamento Estados Unidos e operação programa Casa Branca acelera acesso vacina no tratamento de combate coronavírus vacina no tratamento eficaz considera essencial de combate pandemia neve agora amante una MBS e cri un atosito e a nivel mundial chefe pesquisa Novavax informa Bruters empresa inicia testes clínicos no escala bot de recolha dados suficientes a aprovação regulatória e a fulano dezembro e fulano julho governos Estados Unidos concorra selo Novavax remontante dólares bilhões e da pontunem a ajuda custo de empresa negasta na bateste fabricação vacina a E a final fulano maio empresa analiza segurança vacina no capacidade introduz respostas imunológicas empresa afirma vacina fase da ruak amos efeitos colaterais mais bela grave se ir voluntário na ida mais cent e semanas Sinovac lança ensaio clínico vacina covid-19 fase da tolu ir a indonesia empresa Sinovac biotech amudo com empresa estatal indonesia biofarma lança ensaio clínico vacina covid-19 coronavax ir abandon java ocidental presidente Joko Widodo nebe al lançamento bansayu clínico nehetedan indonesia preparado que diproduce vacina contra coronavirus ya fulang janero tinan oen banjira stasi final que si test humanus nebe sucedidos idodo afirma sensais clínico necunculio suceso vacina se produs su empresa estatal biofarma insyaallah di bulan januari kita sudah bisa mem produksi dan sekaligus juga kalau produksinya sudah siap langsung diberikan vaksinasinya pada seluruh masyarakat di tanah air produksi untuk vaksin juga dilakukan sendiri oleh biofarma yang kita tahu di bulan agustus ini bisa memproduksi kurang lebih 100 juta vaksin tetapi nantinya di akhir tahun 2020 di bulan Desember sudah meningkat menjadi 250 juta vaksin Sinovac desidi realiza insyaus clínico di Indonesia tambah nasa populasi yang sudah tidak jatuh hal yang esfor atau reduksi nombro investasi yang sudah tersebut ultrapas berjum atau tidak nulur itu kandidat vaksina corona vaks konsider vaksina potensial covid-19 yang sudah tetapi jatuh setas setas final roda prova na eficácia moleketa na aprovação regulatória Sinovac realiza setas intermediari in China ne envolve hussi voluntarios atus nen nombro sinovac se recluta voluntarios rihum ida atus rua san lures nima ne besed dura to fula nen Sinovac decide realiza testes vacina nai na san seluk tambah china lausona fat insatisfatório bat test stage final tambah nombro infeções fuhun haju menos o MS haruka ona equipa investigação bacina hodi descobre o riseng hussi coronavírus organização Mundial Saúde Haruka na equipa ida baxina hodi lança investigação quando o riseng hussi coronavírus hala discussão intensivo o governo chinês inclui videoconferência o cientista e a Wuhan porta-voz OMS até tem delegação na discussão lúbuk hida o especialista chinês hodi atualiza sã quando estudo epidemiológico análise biológica estudo genética não pesquisar saúde animal missão avançada duração semana toda composta epidemiologia especialista saúde animal na rua descobre o vírus que causa covid-19 e o animal ema cientista o governo e o mundo toma o resultado final de investigação saúde mas o OMS até tem se dá o público resultado e recolha tantos ex-presidente índia confirmado covid-19 rodea leva número infecções e a índia aumenta barrigo lima nulo notícia publica e o twitter até confirmado positivo covid-19 que foi visita para o hospital contido essa publicação do ex-presidente indiano russo ema cirane que o contato físico roninha ato isolado no tem que ralo test covid-19 e se o estado indiano não é internado real hospital militar mas se dá o que a informação detalhe rumo com a abania condição saúdi desde lorrento nulo fulankotuk nação populoso da rua que a mundo relata casos confirmados menos rio no lima nulo primeiro ministro narendra modi rateten taxa mortalidade índia menos lio compara nação selo mas continua ruso a líder local ato intensifica testes no restreamento com tactos atualmente taxa mortalidade índia 1% idia ponto se nulo resta que lio compara indiano suba governo estadual ator dos índios epidemologistas até tem pico o coronavírus e a índia provavelmente se acontece e a semana irá atuir mais no sistema saúdi nivelado um dia que se rala a situação sai pior de o interior operação antidroga colômbia consegue rala apreensão droga tonelada rua nulo resim no detém moche em atos lima resim procurador geral colombia informa catacli rússia operação coordenada contra traficantes drogas e território nacional consegue prender droga tonelada rua nulo resim rua no detém mos em atos lima resim desconfia envolve a transação ilegal pacote droga iracné baracliu prende a área rural rosa cidade mas colombia conhecida nessa nação exportador drogas para nação selo mas narcotráfico envolve a transação ilícito do procurador francisco barbosa destinado para uso doméstico entre julho e agosto a Fiscalia General da Nação entre julho e agosto procurador geral república lhe parceria com a polícia nacional no exército com a impressão narcóticos tonelada ronura destinada para grupo balão com a escala que ida cidade de Cira lhe ofensiva contra crime afeta principalmente da Itania Labaric no jovem sira a organização criminal no resenha no captura 540 pessoas durante décadas barracona colombia a operação antinarcóticos mas nação América Latina continua a ser produtor cocaína bote no mundo do fonte segurança até transação ilegal na maioria russi rebeldes esquerda grupo gangues no ex paramilitares deve envolver e a produção no transporte para consumidores baseado principalmente na América Norte e na Europa Papa Francisco foi apoio do Rio Atos Rualimano da Igreja Líbano enquanto bispos italianos destinam a população nebe atingida atingida explosão explosão russi e porto e porto e porto russi departamento serviço desenvolvimento humano integra através nunciatura apostólica e rabeir russi publicação russi Líbano e a identidade não é especial, resultado da nossa cultura e oi, não é o passado, não é o modelo de vida naturalmente. Convivência e de agora não é, frase-lheu, e te roto até não é, mas é o rezo para a marroma, para a participação comum, convivência, amores, filofales e livres no forte. Eu convide a Igreja Líbano, ato a pesquisa do povo, lheu-ruz-se provação, não é? A nesse momento aconteceu, e o passado lheu-ruz-se solidariedade e compaixão. Foi no limão na coloque, rode-fai-bamá-lo. Eu renovo o apelo para a ajuda generosa da comunidade internacional. Renovo, emoltre, o apelo por um generoso aiuto da parte da comunidade internacional. Ia Sorencelo, bispo italiano, destina dólares tocando idarecim para a população líbano. Valor, no, decide, lheu-ruz-se presidência, conferência episcopal italiana, rode for assistência sanitária, bacira-nebê-canek, rola-ha-hang no be, alusamento bacira-nebê-desabrigados, no apoio psicosocial bacira-nebê-vulnerável. Explosão, nebê, acontece, ia porto o Beirut, e a loronghito fulang, né? Resulta, em mali, o ato sidarecim mate, no, em marihunem-canek, no, desalusados. Igreja Católica Brasil realiza missa e a estátua Cristo Redentor, rode for amenazem ba vítima COVID-19. Missa, nebê, realiza e a estátua Cristo Redentor, né? Preside o seu arcebispo Rio de Janeiro, cardeal orane João Tempesta. Cardeal orane Tempesta, e nem humilha a teden, missa, rode for amenazem ba vítimas coronavírus, nebê ultrapassou na barrigo atosida, no infecção em Samutucto Contolo. A celebração missa, né? Corresponde à celebração Dias dos Pais, e é Brasil. Também a cardeal Tempesta foi bênção especial para famílias de afetar a Rússia e pandemia coronavírus. Nós rezamos pessoalmente para cada vida, está vendo que cada um tem uma história. Embora tenhamos chegado ao Brasil também a 100 mil e a quase 3 milhões de contaminados, queremos estar realmente com essa esperança e confiança de que cada um é importante, e que também cada um de nós tenha responsabilidade da ação e das atitudes em nosso país e no mundo. O Instituto Tecnologia Brasil concorda produz vacinas. O Instituto Tecnologia Brasil concorda produz vacinas contra o coronavírus Sputnik VNB. desenvolve o Rússia Instituto, Gamaleya, Moscovo e a minha rotina de um lugar onde a Rússia Nira. Mas até que parte, em Reino de Rússia, a rouca o resultado do teste de vacina fase da Rússia no da Rússia inclui o teste final. O Instituto Tecnologia Brasil tem todo o interesse em saber o resultado do teste da vacina. Eu acho que é o momento que todos esperam que as vacinas funcionem e que a gente consiga ter uma boa imunidade. E segundo, também, por ser infectologista, acho que é muito importante a gente fazer parte desse momento e também contribuir com a ciência. Responsável do Instituto Neafirma e a possibilidade do Estado do Paraná se rola parte e reteste a fase da tolo. Banira reta na autorização, se a autoridade regulatória envisa... Quer dizer, num primeiro momento, o Butantan desenvolve a fase de estudo clínico, 3, né? Aprovada a vacina, nós passamos à segunda fase, que é a formulação e o envase dessa vacina aqui no Butantan. Quer dizer, o Butantan tem capacidade de formulação e envase, né? Então, só precisa de ter aí a aprovação da vacina, que isso é fundamental. E na terceira fase, a produção. Quer dizer, a produção, nós podemos começar, se tudo andar dentro do que está previsto, de 10 a 15 meses. O Instituto Tecnologia Neafirma e a Esperança Cata, que vai importar a vacina antes da produção, vai gerar órgão regulador federal da saúde do Brasil, a aprova a vacina, né? Tec para assinar acordo com a operação neafirma do investimento direito Rússia, com o objetivo de organizar a produção da vacina Espuntic-V, para distribuir ao Brasil com a nação CiraCelo, que é a América Latina. O presidente Vladimir Putin declara que a Rússia é uma nação da Rússia que é o mundo não é reta na aprovação do seu órgão regulatório, que é o uso da Imoruk Espuntic-V, que é o tratamento para pacientes com a Covid-19. Mas o especialista da saúde pública, sem dúvida, é a vacina, né? Então, a cidade finaliza a testes da fase da tola, que inclui a questão de segurança e o mercado não é o lado do seu teste, mas o usual. O Brasil considera a nesta nação da Rússia que é o mundo não é o caso de infecção em Samutuk Tocontolo, não mata-lhe o rio na atosida. ONU russo ralou reformação do sistema de governação do Líbano no ralou investigação da explosão do Nibê Acontece e a Semana Koutuk. Secretário-geral ONU, António Guterres, realiza a videoconferência onde colhe a situação em Líbano. Guterres até então precisa de ralou investigação confiável, no transparente onde determina a causa da Rússia e a explosão. Responsável da Organização Mundial, né? Russo autoimplementa a reformação no Nibê Latente e a necessidade do povo Líbano para o tempo na Rússia. Eu chamo de apoio internacionalmente no Nibê Forte e Bahia-Mohotu, no Nibê Necessitado e a Líbano, especialmente no laboratório que é vulnerável e o tempo crescente. Eu agradeço a nação que fornece uma ajuda financeira, material no Nibê e o Nibê real. O nosso russo adorozira a torrala doação nebê-laiz no generosidade, e momento e da tristeza e no frustração nebê-prolongada. O povo Líbano atu-do-sira-ne-a-tentação e da tem-que-rona-sira-ne-lheão. É importante que até que investigação confiável, e da no transparente atu determina causa da explosão, no russo responsabilidade nebê-exite o povo Líbano. Na reformação, o mais importante é implementar a necessidade do povo líbano a longo prazo. Na reformação, o mais importante é implementar a necessidade do povo líbano a longo prazo. Na reformação, o mais importante é implementar a necessidade do povo líbano a longo prazo. Estados Unidos têm tarifas de alumínio do Canadá que defende a indústria nacional. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve o objetivo de ter tarifas de alumínio do Canadá que defende a indústria. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve o objetivo de visitar a fábrica Ida e Ohio. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve o objetivo de ter tarifas de alumínio do Canadá que defende a indústria americana. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve o objetivo de ter tarifas de alumínio do Canadá que defende a indústria americana. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve o objetivo de ter tarifas de alumínio do Canadá que defende a indústria americana. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve o objetivo de ter tarifas de alumínio do Canadá que defender a reformat artificials deem Bundáctorialほg. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve o objetivo de teridená na灣 sąt-rherem com a indústria americana Emania Direito. Moloch, na segunda-feira, partidários do governo Atos Idarresen realizam protestos e edifícios do parlamento OIN. Roda contra a manifestação, não organiza os estudantes universitários. Também consideram protestos, não ameaçam a monarquia da Tailândia, não consideram instituição sagrada. Mas também estudantes universitários consideram manifestantes para o governo. Tentam criar confronto, não é, pela intervenção militar, não é, caso não aconteça, não é, na região do Rio de Janeiro, em São Lourenço. Ação não consideram protestos, não organizam os estudantes, rodam contra o governo, não instituição conservadora, incluindo o atual primeiro-ministro, para o Chão Ocha, não assumem o poder e atinam na região do Rio de Janeiro, em São Lourenço. E os golpes de militar têm que resigna-se. O governo do Vietnã usa o sistema de autorização e o mercado de alimentos, rodam contra a propagação da Covid-19. O governo do Vietnã lança o sistema de autorização e a tentativa de ida a encorajar os residentes para a compras, rodam contra o coronavírus, não é, pela ajuda a menos risco de transmissão do coronavírus. Cada família se assume a autorização lima, não é, se vale para o coronavírus, em Lima. O governo do Vietnã lança o sistema de autorização e o mercado, se assume a carta de autorização, o cor azul e a rosa, onde permite tomar o mercado, e a rodam contra o coronavírus. O governo do Vietnã, que tem medida em que se limite a transmissão do vírus entre compradores ou vendedores, que estão durante o fulantolo, sem caso doméstico. O governo do Vietnã estende o lockdown do coronavírus e a cidade rota o tempo indeterminado, que estão em caso do coronavírus, não é, se não resistem a Vietnã. A maioria, em que a cidade de Danã não ganhou a população, não é, se não é, se não é. O primeiro-ministro do Vietnã, que está durante o coronavírus, se está em uma hora crítica, que está na luta contra a surpresa. E na quarta-feira, o Vietnã relata casos de infecções, O fabricante Máscara Vietnã aumenta a produção também para o resurgimento do coronavírus e a cidade de Danan. A empresa Máscara Facial de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã para o mercado, enquanto a sua estimativa do Ministério da Vietnã se oferece Máscara de Vietnã. A empresa Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã. A empresa Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã. A empresa Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã. A empresa Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã. A empresa Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã. A empresa Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã. A empresa Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã. A empresa Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã. A empresa Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã. A empresa Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã. A empresa Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã. A empresa Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã. A empresa Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã. A empresa Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã. A empresa Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã se oferece Máscara de Vietnã. o al-Qaeda no Estado Islâmico e a região continua aumenta. Forças Armadas Chinês realiza exercício militar e ataca sudoeste de China. Brigada Idahúsi Força Corpo Terrestre e Hitunulores em Rua, Exército Libertação Popular China realiza exercício militar e ataca sudoeste de China. Exercício Nibihahuya Tukuhito Horas Local, soldados irá precisar nã e o distância quilômetro de um rio um tolo o duração tempo um minuto Hattnuru. Asuntos nebê difícil de ir a exercício nã e metrôs regionais a lorimos o quilat no equipamento dos militares irá selo. Irã nem o desafio bot força no resistência a soldados iranian. A fã indisciplina nem conclui durante a lorontoma que soldados irá mos se precisa ter avaliação nã e a tempo cala no rio. Visibilidade na ton. Militar Israel permanece alerta máximo e a linha fronteira com Síria. Há fã exército Israel lança ataque aéreo contra alvo Síria. Militar Israel até tem ataque e nã e sã retaliação a tentativa bombardeiro basic fronteira nebê desconfia hã lo húsi força inimigo. Fontes húsi militar Israel informa kata e nã e sã retaliação a tentativa húsi indivíduo nenhat nebê coloca material explosivo e a posto segurança Israel niang e a golem besic Síria. Média estatal Síria até tem helicóptero Israel tirou posto segurança Síria besic fronteira hú Israel há lo material balum retang estragos mas bê lá ía notícia rúma con a bá vítima húsi ataque nãe. Tensão e aumenta a fãnha semana Rua Liubá Israel hamate membro movimento líbano nebê retang apoio húsi esbola Iraum. Governo México coopera hú estação televisão local cria programa classe distância hú ditulun estudante Síria durante o lockdown coronavirus. Governo México hateten e atinan académico tu irmai aluno Síria se assiste dít aula húma ao la distancia né se transmite húsi estação televisão Sira nebê existir em México hanesan televisão axteca ao la distancia né se termina bainhira México la resista ona infeções coronavírus. Governo México fotedecisão né hafóin loronroa nulure sinhat fula né decide suspender atividade escola tanba taxa infeções no EMA nebê mate tanba COVID-19 continua aumenta húdifo impacto negativo bapaís nebê honi economía bota da rua e a américa latina. Plano Né anunciado se ministro de educação Esteban Moctezuma Hamuto co direção executivo televisão axteca incluir rede de televisão Siraceluk bainhira sorumalu o presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades maestras y maestros que extrañamos. Itajotu hakaraktama afali aula jodihamutu coveluncira profesor Siraceluk saudades tebe simi maibê risco saudi continuamente realidades situação né obria a tu paciência. Saídem que acontece israel Correia do Sul Reino Unido no França sou cita de Fatim Balú tamo se acontecemos maita lo que tia escola la criatura que fali presidente ma lidera a assinatura a Corruné o Televisão Nacional Hat Hanesan Televisiva Azteca TV imágenes no multimédios para desistir a fali da escola o forma de ior mede se atende para estudante o controle nulo si total nível académico sanado presidencial. estudiantes de 16 grados escolares. Iafatin Hanesan representante media televisiva o Azteca TV Hateten pronto coopera o governo onde inicia ciclo educacional na Lio Rusi Televisão. Ida né la escondição né Itajutuacarac maibê vida continua láo tamba né e esforço boato se tive público no privada ida né maca importante Lio Rusi a minha canal hito ponto tolu a minha cilora educação pública né barra em México Inicia ciclo educacional né o transmissão no atudo a minha compromisso bar México Compromisso por México Móloc mete e vida política ministro Esteban Moctezuma Assumimos cargo no red executivo senhor e grupo Caridade Médica Azteca e a México População Bésic por cento se anulou de sin hat macacê sobre televisão e a área rural suscita televisão e internet E a solução do problema ministro educação Ateten aluno e a área rural se freqüenta aula distância Lio Rusi e radio México considera essa nação da todo e o mundo e o caso de infecção Bésic ou na barriga lima nula no número mortais é o número 3 E da Nema Krohan o programa Mundo Atetum e até Sormalo Fila Fali de Santo Irmai e adeus Mundo 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 Legenda Adriana Zanotto